Olha o beija-flor de luz É um beija-flor de luz Veio até nós, nos veio ensinar E através desses ensinos curar Viva o beija-flor de luz E o seu brilho que reluz Veio dos céus nos ensinando canções Deixou o amor em nossos corações E voo, 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 voo Olha o beija-flor de luz É um beija-flor de luz Veio até nós, nos veio ensinar E através desses ensinos curar Viva o beija-flor de luz E o seu brilho que reluz Veio dos céus nos ensinando canções Deixou o amor em nossos corações E voo, voo, voo